Irmãos, você sabe o que eu fico chateado, só para encerrar aqui? Eu fico chateado que vem alguns ditos irmãos, crentes, até nós, e diz assim, por que ao invés de você ficar falando do erro dos crentes, você não prega para os incrédulos? Aí, eu digo para você o seguinte, que faz parte, faz parte, por que as pessoas não se convertem hoje? Rapaz, se eu não acreditasse na doutrina da eleição, eu seria um camarada frustrado. Sim, por que? Olha para toda essa picaretagem, como o cara vai converter? Por que? Assistindo um vídeo desse aí, um cara que não é cristão? Só Deus para alcançar o coração do cara, só Deus. Então, faz parte a gente denunciar o erro sim, porque muitos hoje olham para isso aí, o Rafael mesmo, que está aqui, dizia para mim, jogou na minha cara um dia, falou, Paulo, você quer saber por que você prega? Quer saber por que você ora? Vocês oram, os evangélicos? Eu disse, está aí, vai, fala. Dinheiro, olha a visão de um cara, mas não é essa visão que passa nessas igrejas, universal, mundial e tantas outras aí? É o que passa. E aí você vai falar, você, sabe, é criticado por alguns. Até um dia eu coloquei uma frase no Facebook, ó, se você passar em frente de uma igreja, tiver a foto do camarada, e na fachada, você corre que é herética. Aí uma irmã foi lá e, já é de uma dessas igrejas, né, foi lá e desceu a linha em mim, falando que eu devia estar falando para o pecador. Sim, mas eu prego para o pecador também. Tem que pregar para todo mundo. É, as cartas de Paulo, tudo. Não é falando erro. Ó, quantas vezes você viu a gente aqui falando de problema aqui? Não, é dificilmente. É só quando tem uma aula dessa. A aula hoje era o quê? Sobre mercadores da fé. Sobre Jesus ter expulso os vendilhões, os cambistas, aqueles que estavam fazendo comércio. E o que esse povo está fazendo? Da fé dos outros? Comércio? Agora, nós temos que, só para concluir, entender algumas coisas aqui. Primeira, hoje não existe mais templo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Não. Os judeus, eles estão querendo reconstruir o templo lá. O Edir Macedo construiu o templo de Salomão, aqui em São Paulo. Outra coisa. Nós temos, sim, que denunciar todo tipo de exploração religiosa da fé cristã. Terceiro. Nós temos que ficar irados. Indignados. Por quê? Quantas pessoas estão sendo enganadas? Quantas pessoas vão ser condenadas por causa desses picaretas? Que nunca dizem a verdade, dizem só que o cara quer ouvir? Que eu e você, meu irmão, minha irmã, sejamos valentes e denunciemos todo tipo de exploração, todo tipo de mercantilismo gospel, de comercialização da fé cristã. Que eu e você sejamos homens e mulheres que fiquem firmes no evangelho e que preguem o evangelho a todos, quer gostem ou não, quer creiam ou não, denunciando toda essa podridão gospel. Esse nome gospel já virou, sabe, uma podridão mesmo. É um nome bonito, evangelho, nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil não funcionou, eles ter pego um nome inglês e ter colocado nos negócios gospel. Hoje tem motel gospel, balada gospel, discoteca gospel. O Paulo Júnior desce a lenha em alguns vídeos, ele está com a razão, tem que descer a lenha mesmo. Igual o Paulo Júnior fala, nós estamos vivendo a pior geração de crentes que houve já na face da terra. É triste isso. O que me alegra é que esse texto que nós lemos não termina aí, diz que os religiosos tentaram matar Jesus, mas não conseguiram, porque o povo fascinava-se com aquilo que Jesus pregava. Ficava fascinado. Então, nós temos que ficar fascinados que, ó, palavra de Deus, Bíblia Sagrada, palavra de Jesus, de um Deus Santo, de um Deus bendito, de um Deus que a cada momento quer que vivamos na sua presença, denunciando todo tipo de erro, porque ele é santo. Deus é santo e quer que sejamos santos e que eu e você possamos viver dessa maneira, para a glória de Deus. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Deus, por tua bendita palavra. Te louvamos, Deus, porque o Senhor nos ajuntou aqui. Te louvamos, Deus, por toda a verdade do Evangelho. Como é bom, Senhor, poder estar descansado no Senhor, conhecer ao Senhor. Senhor, oh Deus, leva-nos a cada dia para o conhecimento da tua palavra. Leva-nos a cada dia a crescer, a ter maturidade cristã. Leva-nos, Deus, a ser cheios do teu Espírito Santo, Pai, para viver de maneira tal que o teu nome seja engrandecido, seja exaltado, seja honrado, Pai. Pai Santo, nos dá ousadia, nos dá intrepidez, para denunciar toda a forma de comercialização da fé, toda a exploração religiosa, todo pregador, todo religioso, todo líder cristão que não prega a tua palavra, que está comercializando, que está sendo um mercenário, que possamos denunciar esses, Pai. A cada dia, para que pessoas vejam, Deus, que o Senhor é um Deus santo e que o Senhor zela pela sua palavra. Um dia, Senhor, é lamentável, Deus, dizer isso, mas esses mercenários ouvirão da boca de seu filho, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eu nunca vos conheci. Deus, a nossa oração é que o Senhor alcance aqueles que são seu e que os salve, que os livre de todo engano, Pai. muito obrigado no nome santo de Jesus e para a tua glória, em nome de Jesus.